Você já ouviu falar sobre teleradiologia? Você nunca ouviu falar sobre teleradiologia? Não sabe o que é? Não sabe pra que serve? Nem como usar? Eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao grupo Radiologia de Sucesso Beleza Pura com vocês. Esse que vos fala é Melk Pureza e hoje nós vamos para mais um vídeo de dúvidas radiológicas. Lembrando que se você está chegando pela primeira vez aqui nesse canal, eu já peço que você se inscreva, curta, compartilhe, e não esquece de comentar se você gosta desse tipo de vídeo. Na descrição do vídeo também está o link do nosso site, onde tem vários cursos que você pode estar fazendo e sem mais enrolação, um bora pro vídeo. Tá, mas o que é teleradiologia? Ou melhor dizendo, como é que funciona a teleradiologia? Bom gente, a teleradiologia vem ser uma das especialidades da telemedicina. Foi o que nós vimos na aula passada, onde nós falamos um pouco sobre telemedicina. Que tem como objetivo o uso das tecnologias do meio de comunicação e da informação para que o diagnóstico de um exame de radiologia seja emitido à distância sem a necessidade de um médico radiologista na unidade ou no hospital. Esse exame vai funcionar da seguinte maneira. O paciente vai ser submetido a um exame radiológico comum, com a diferença de que ele será enviado para uma central de teleradiologia por um computador com conexão à internet. Então, o médico radiologista analisará o exame e vai elaborar o laudo com a mesma validade, com a mesma confiabilidade de um médico presente na clínica ou no hospital. A diferença é que esse médico não estará nesse local. Pós e contras. Existe isso na teleradiologia? Esse método vai oferecer muitas praticidades ao paciente, até mesmo a hospitais e clínicas médicas, que não precisarão manter uma equipe de radiologistas presente em seu quadro de funcionário, principalmente em horário de pouca demanda, ou seja, no plantão noturno. Além disso, clínicas e hospitais de cidade do interior, ou seja, mais afastada dos grandes centros, poderão receber seu laudo à distância com muito mais facilidade, porque esse local muitas vezes não vai ter profissional capacitado para elaborar um laudo. Além disso, por meio do serviço de teleradiologia, não há necessidade de viajar para uma cidade mais distante apenas para conseguir um diagnóstico de exame. Então, não vai ter nenhuma desvantagem em fazer um exame laudado pela teleradiologia. Como nós já falamos aqui, seu exame não será laudado automaticamente por um robô ou por uma máquina. Não, seu exame será laudado por um profissional qualificado que tem a sua especialização na área determinada a qual será feito o seu exame. Falando de uma forma mais técnica, funciona da seguinte maneira. Você técnico, você tecnólogo, que foi executar o exame do paciente, vai posicionar, vai ler o pedido médico, vai injetar o contrato se for necessário, de acordo com o pedido médico. Depois que o exame já tiver sido concluído, você vai visualizar se o exame ficou bom, se o exame não ficou mexido, nem borrado a imagem. E você vai liberar o paciente. Agora você vai enviar as imagens para o sistema Paxi. Esse sistema Paxi será o mesmo que o médico terá acesso. E essas imagens serão as mesmas que vão ser enviadas para o médico, onde ele vai receber essas imagens para ele poder executar o laudo do paciente. Tá, mas quanto tempo demora para receber um laudo de teleradiologia? Essa questão de laudo vai depender bastante da unidade onde você for executar o exame. Ou seja, existe clínicas que o resultado sai em 24 horas. Isso é questão de urgência e emergência. Existem outras clínicas que o resultado sai em até 3 dias úteis. Outro é até 4 dias úteis. Geralmente vai depender da unidade onde você for realizar o exame. Então, como nós falamos na aula anterior, da telemedicina que ela veio para ficar, a teleradiologia também. Tá, eu achei interessante. Eu sou médico e eu gostaria de trabalhar com a teleradiologia. Como eu faço? Para trabalhar na teleradiologia, de acordo com a pesquisa que eu fiz, você precisa entrar em contato com uma empresa que oferece esse serviço. Você precisa fazer o seu cadastro, enviar sua documentação. Eles vão entrar em contato com você, vão analisar toda a documentação. Você tendo passado por todo esse processo, você vai receber pelo seu e-mail um software que você vai precisar baixar para instalar no seu Macbook, no seu computador, onde você vai estar recebendo as imagens e você vai estar elaborando o laudo. Geralmente, essas empresas passam treinamento para novos funcionários. Então foi isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que se você chegou ao final desse vídeo e ainda não se inscreveu, eu peço que você se inscreva, curta, compartilhe. Não esquece de comentar. Se você gosta desse tipo de vídeo, nos segue no Instagram Melkipurese Radiologia de Sucesso. Então é isso. Me vemos no próximo vídeo. Valeu e tchau.